Este amor que Deus já marcou no coração de vocês é um amor incomensurável de Deus que escolheu vocês E por isso que vocês estão aqui hoje celebrando este sacramento, essa entrega de um ao outro para Deus As águas torrenciais não podem apagar o amor, nem os rios o podem submergir Este amor justamente muito mais do que uma ideia, uma intuição, um sentimento, é uma atitude É um dizer, é um falar e é um fazer Eu, Victor Te recebo, Carolina Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Da nossa vida Eu, Carolina Te recebo, Vitor Por meu esposo Te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Da nossa vida E Doras E lote-te E aí